A partir de agora, vamos voltar no tempo, 2007, 2008, 2009 Filipe Pui, Forro Moral Pra galera relembrar Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Show! Prova a lança, você quer ir embora Meu nome de pai, fala o nome da cerveja do Brasil É a FGP, é a Mãe Internante Você roda o mundo e por mim o segundo tempo da razão Sou um monte de besteira Fico na morteira por essa paixão Eu sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso é com você sonhar Quero de novo teu beijo Mas dá meu desejo só bem sem te amar Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você virou minha cabeça Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Meu amor de novo teu beijo Mas diz que eu me enlouqueça Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Oito a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e no meu mundo É você Quantas loucuras Te aceitei Mas prometa Nunca vai Te esquecer Chama pra dançar Isso é o que me faz Forra Moral 2007 Aquele nosso amor Ficou na cadeira Em nome do amor Baby não me esqueça Vem Eu fiz joguei Quase caí E nesse abismo Me feri Por querer Você quem quis Aí dá tempo pra rever Aquele nosso amor Por querer Não se elevi Viver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Eu não me esqueça Eu amo Se a minha vida incomoda Eu vou te ajudar É problema teu Porque nem paga meus boletos E quem fala mal de mim É quem quer ser eu Se a minha vida incomoda Se a minha vida incomoda Eu vou te ajudar É problema teu Essa eu vou te ajudar Essa eu vou dedicar Para o Manga Produções Para a equipe Mídia Camusim completa Genilson Alves É Rafa e Olavo Os vagabundos do Filipão Rula 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 Onde tiver parra Em Camusim Eu tô no meio Saí na sextanteira Pra tomar Hoje eu vou sair Tô nem aí Se vão falar de mim Se eu faço desvadeiro Se eu vou me embriagar Se eu gosto é de rasgar dinheiro Tem que respeitar Porque nem paga meus boletos Sou eu Quem fala mal de mim É quem quer ser eu Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar É problema teu Quem fala mal de mim É quem quer ser eu Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar É problema teu É problema teu Quem fala mal de mim É problema teu Quem fala mal de mim Nunca falhou Se eu tô Hoje eu vou sair Tô nem aí Se vão falar de mim Eu faço desvadeiro Eu vou me embriagar Eu gosto é de rasgar dinheiro Como sim Porque nem paga meus boletos E quem fala mal de mim É quem quer ser eu Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar É problema teu Quem fala mal de mim É quem quer ser eu Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar É problema teu Meu nome é Jeff Produções Moca Produções Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar Deixa eu ver se o povo aprendeu Põe quem paga meus boletos E quem fala mal de mim Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar Põe quem paga meus boletos E quem fala mal de mim Se a minha vida te incomoda Eu vou te ajudar Escuta aí, baby, bitch Provavelmente Você não vai sair na minha mente Então sei Eu vou ficar lembrando do teu beijo E não é pra pouco Menina, você é coisa de pouco Bem feito Pra ver se eu aprendo de uma vez Que o olho é que é o teu Que o sorriso é o teu Derruba um cara como eu Domina um cara como eu Que uma boca como a tua Um corpo lindo igual o teu Derruba um cara como eu É um pecado perfeito Não pode ser coisa de beijo Sucesso com o Filipe Sucesso com o Filipe É pra se amarjar E pra doer no coração Escuta com você Escuta com você É aqui, baby, deixa com você E provavelmente Você não vai sair da minha mente Tão cedo Eu vou ficar lembrando do teu beijo E não é pra pouco Menina, você é coisa de pouco Bem feito Pra ver se eu aprendo de uma vez Que o olho é como teu E o sorriso como teu Derruba um cara como eu Domina um cara como eu Que uma boca como a tua Um corpo lindo igual o teu Derruba um cara como eu Domina um cara como eu Que o olho é como teu Que um sorriso como teu Derruba um cara como eu Domina um cara como eu E uma boca como a tua Um corpo lindo igual o teu Domina um cara como eu Derruba um cara como eu É o pé carro que feito Não pode ser coisa de Deus Pra tocar em todos os palitões Os cabra, velho, rapaz Que ele é apaixonado no Brasil É o pecado perfeito Não pode ser coisa de Deus Minha prefeito Betinha Chama no forró, Paulinho Repertado Olha o balançado Feliz Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mas fala mal de mim pra vários amigos Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala, gramosinho, pra mim Pode falar, pode falar, mas fala Cadê a câmera, macho? Ora, se tu não sabe, eu vou saber O celular é teu, filho, é Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa E faz bem gostosinho daquele checão Fala que não ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Mas vem gostosinho daquele checão Fala que não ama, mas não larga o felitão Chama Baby Mix É nome de Itaipo é a melhor cerveja do Brasil Ô banda boa Vamos! É show Felitão Mas fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fala mal de mim Vai, vai Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje duvida Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje duvida Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje duvida Se tu dá, tu quer falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Um beijinho na boca Puxa no caderno e tira a minha roupa Rapaz, bem gostosinho, tá naquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, vai Um beijinho na boca Vou prazer Me dá a minha roupa Rapaz, bem gostosinho, tá naquele jeitão Fala que não ama, mas não larga o Filipe Fala que não ama, mas não larga o Filipe Fala que não ama, mas não larga o Filipe E essa barulha vaquejada Chama a atenção do bater De bota e calça colada Mandou botar uma mesa no frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeiro Com a cachaça pura eu tiro o gosto de queijo Falou, falou na minha cara, hoje a noite eu quero tudo Jogou o vaqueiro na cama, no aguacuacu E fez de cavalo para a baby mix Subindo, vaqueiro falando Vai descendo e trava não Jogou o vaqueiro na cama, no aguacuacu E fez de cavalo, sentou na loucura Suando e subindo, vaqueiro falando E vai, vai Chamou a atenção do bater De bota e calça colada E um negócio atrás do paredão Mandou botar uma mesa no frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeiro Com a cachaça pura eu tiro o gosto de queijo Falou, falou na minha cara, filipão eu quero tudo Jogou o vaqueiro na cama, no aguacuacu E fez de cavalo, sentou na loucura Suando e subindo, vaqueiro falando Jogou o vaqueiro na cama, no aguacuacu E fez de cavalo, sentou na loucura Suando e subindo, vaqueiro falando E vai Nem gostou mais barulho Tá faltando só um amor pra mim Eu tô tremendo, alguém vai dividir O que já se viu O que já se viu O que já se viu É pra dançar porra, manga, produções Siga o meu cabocinho O que tá falando é uma cerveja no Brasil É a ficha até aqui É um sublime Mano, mano, pera aí Jardim, pera aí É tanta cabeça de ganas Quando eu já perdi A serra tão sobrado Campeonete do ano Olhando assim Ninguém vai rindo O que já faltando Uou Dá mão, mano, só Amor pra mim Eu tô querendo, alguém pra dividir O que já se viu O que já se viu O que já se viu É grande amor O que já se viu É grande amor É pra dançar porra, mamãe Eu tô querendo, alguém pra dividir O que já se viu 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 Jardim, pera aí Jardim, pera aí É tanta cabeça de ganas Quando eu já perdi As terras tão sobrando Eu tô querendo, alguém pra dividir Acordou, bebê? Você tava dormindo agora O pessoal toca a favor Ele vai me dar Tá matando, só Eu tô querendo, alguém pra dividir Eu tô querendo, alguém de cabocinho O que já se viu O que já se viu Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas o coração Vai ser pra sempre teu O que o povo faz A alma perdoa A solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão Dizer que eu sinto Não tô carinho Eu tô carinho pensando em você Vou fazer o que foi Com toda emoção Verdade 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 Eu tô carinho 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 Você e eu Tudo aconteceu Pensamentos absurdos Cai o meu mundo Eu sei que desse jeito não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A me estrada E só me achar aqui pra me fazer feliz Que quer tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira, né? Ai, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai, como eu quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fugir, mas não deu pra esconder Ai, eu sonhei nas noites claras Com o teu amor Promei teu beijo Pagoei minha dor Tentei esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão Sou teu Por mais que eu queira distraçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Faço o tempo Faço tempo e não esqueço Rapaz o quadro Gereguacuara Abraço É pra relembrar E pra beber Puxa, baleia Puxa, baleia Puxa, baleia Puxa, baleia Amor igual a beijo Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os seus gemidos E eu acreditava na tua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você não me ama Mas a mesma coisa sinto a tua palavra E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz E olha todo mundo está comentando Seu cartaz a aumentar Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra honra, pai Me dá vergonha de dizer O que disseram de você Atenção que você me ajuda Me ajuda nessa Me ajuda nessa Me dizem Boa mais, Gavia Ai, tu voltou, infeliz Um só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel E voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de Em plena lua de mel Eita, porra Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desativo E estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de dois corações Dois são enganados Um não sabe o que outro pensa vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê E quando você volta insensata Eu vou cair Eu fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E sigam em frente E sempre tenho que esperar Não permito o outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te ver chorar nunca te deu valor Eu não sou pai Não sou pai Vivendo uma vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Aí é só nós dois Atenção como sim Agora é com vocês Por favor Então, olha aí Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faz Eu não quero mais compartilhar teus lábios Eu não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor Dividido Eu não quero mais compartilhar teus lábios Você vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Fica incapaz de aceitar conselhos como ajuda E xixi na paixão E xixi na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Abandonado E carente De amor Você soube prazer Galera de Viçosa do Ceará Um beijo Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja sua Bem melhor do que você Eu vou lutar E que não me faça sofrer Eduardo e Geri Beijo pra vocês Galera de Viçosa do Ceará E é pra balançar Demix Grava tudo, grava tudo Ah, que bom seria a gente se encontrar Em camocinho na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu Me convortei Eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você É E talvez exista outro igual a mim E pra gostar de você tanto assim Meu desafio até pago pra ver A ceia-noite do forró Dancer Daquilo pra mim tudo foi tão lindo Foi tão bom Eu nem te conhecer A ceia-noite do forró Dancer Só com você Daquilo pra mim tudo foi tão lindo Foi tão bom Eu nem te conhecer A ceia-noite do forró Galera de Parnaíba É pra balançar É pra balançar G-Mix, B-Mix Grava tudo Escuta-se aí vai Você hoje faz questão de dizer Quem já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar Mas é que eu sinto tanta saudade Chora ao lado Chora ao lado As palavras Juntinho ao meu As carícias, os beijos e abraços que você me deu Você pode até não voltar mais pra por entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem um em vão É uma pena você escutar e não compreender Que ninguém é feliz sem ninguém Isso você vai ver Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim sim Que eu sempre É porque eu nunca te amo No mesmo tempo Que eu nunca te amo estro Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de espiral Com pena desse coração Medo que um dia você possa Me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor Você joga pra trás Eu olho pra janela e vejo o frio O medo a me envolver E me pego a chorar por perceber Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem meus carinhos pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Chora Mendo que um dia você possa Me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor Fico desesperado sem saber o que fazer E me pego a chorar por perceber Que não vou ter você aqui Eu me pego a chorar por perceber E me sinto tão só Sem meus carinhos pra me aquecer Tento esconder Mas eu não consigo tirar você do meu Coração Você já quer ir embora Já quer ir embora Já quer ir embora Já quer ir embora Agora pros fãs mesmo Pros fãs mesmo Vai A melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro E a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro E a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro Mas a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro É você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro Um domingo que tem dinheiro Seu bicho sozinho Tá sempre com um botinho Pegado na mão Em qualquer situação Só é o mitias Só sério no média E ser raparigueiro Mas a melhor coisa do mundo é você ter dinheiro Gostar de carro e porró e ser raparigueiro E o gabarito tem dinheiro Só anda arrumado De carro importado Chamando atenção E quem não tem dinheiro Só vive deveiro E o povo dizer Oh, bicho enrolado E no meu carro tem um som Mais um amor espancadão Mandamentão Quando me nega Sentir a pressão É a malação do som A moçada se agita E começa a balançar E a mulher lá no pé de prometer Bota o forró pra arremescer Bota o som pra tocar E pra aumentar tem que ter Testa testo grave Testa médio E o agul E abre a malação do som É meu forró Bota outro ano E abre a malação do som É filipão Quem tá tocando E abre a malação do som É meu forró Bota outro ano E abre a malação do som Isso é filipão Bota pra desse ladrão Lagabundo Começou tudo de novo Faz então beija-me Eu vou pra ele me chamar pra dançar Olha essa banda muito doida Que agora você dá Um toque de carinho No meio do salão Cuidado para não descer a mão É só que a roda Me chamar a atenção E veja que essa dança é um tesão Ô filtro lindo Faz a dança de striptease Todo mundo vai dar É só a peixeira bondinha No meu todo se rosca Vai tirando a roupinha Que é pra mim mostrar E tira, 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 tira Se não tirar vou tirar A dança de striptease Todo mundo Se abre limar É só a peixeira bondinha No meu todo se rosca Vai tirando a roupinha Que é pra mim mostrar Tira, 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 tira A pegada mais gostosa do Brasil Neto Neves com a gente Vagabundo Meu patrão Sou o Tônio Atacanão Machado Com a gente Se esfrega em mim E faz assim Morde o meu pescoço Vai beijando o meu ouvido Vem me matar de tesão A coração Vem aqui me dar Um beijo e limpa Vem me dominar Vem me tocar Apaga a chama a dente Do meu corpo Que me aquece prazer É só você Que vai me dar Fruta doce do amor Não vai ir bem Me deixa louco Naquela hora Beija minha boca Dormido Que alguém faça amor Igual você faz comigo Não vai ir bem Me deixa louco Naquela hora Beija minha boca Dormido Que alguém faça amor Igual você faz comigo Amanhã pelo café Almoçando jantar A gente se entra E não tem hora Pra acabar E vem a sobremesa Seja onde for Nós dois a cama Roubamos uma salada De amor Pelo café Almoçando jantar A gente se entra E não tem hora Pra acabar E vem a sobremesa Seja onde for Nós dois a cama Roubamos uma salada De amor Posso fazer uma pergunta Uma pergunta Responda com sinceridade Por favor Aproveita pra não apanhar A mulher agora Quem tá solteiro Aqui hoje? Vem acabar essa noite Os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrasado Vou levar comigo Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O meu sabor se acaba Já foi meu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir e ficar Agora eu tô solteiro E como se dá doido Vai Quem tem calma nessa noite Quem tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Vai E tem calma nessa noite Eu não tô ouvindo Ai Vai E tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Vai rolar o melhor cabaré do Brasil em Camucho É bom Aqui no Camucho Funciona É um aberto A hora dessa Os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir É que me diga por sim Vai Você no meu valor Nunca se gostou A partir de hoje O meu amor se acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que digam Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir e ficar Agora eu tô Eu tô em Camucho O meu amor se hoje é a noite Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite Olha quem resolveu dançar Tem calma nessa noite Tem calma nessa noite É bom E tem gabarete Gênios Salve as gravações Rafa, divulga suas ações Quase que não sai, Rafa Rafa, divulgações Rolavam publicidades Altran, Júnior, C10, Bebemix Gênios É pra tirar o pé do chão Quem tá feliz Aê, tira e tira E tira o pé do chão Da moça E não conduzir Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me falam Que eu não me lembro Na sua vida Eu me matia É só É pouco tempo Não me lembro Eu tô me lembro É menos uma Fazendo Fazer se vacilando Eu tô sofrendo Tô solteiro Tem alguém solteira aí Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita É pra balançar Fazer se vacilando E mais uma É menos uma E não importa O que os outros dizem Me faço a vida Eu fiz família E essa lua É pouco tempo E tempo é caro Eu tô vivendo bem Bebendo, fumando Me vacilando Eu tô sofrendo Tô solteiro Vai, vai, vai Só quem tá solteiro De Gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira É um sublime É um sublime E tal qual a menor cerveja do Brasil É pra balançar Meu coração Você vai beber Quem gostou da grisão É pra tirar o pé do chão Quem tá feliz é eu Ela é da bagaceira Ela me falou que Carrei de pepina Que bala Que fica na brisa Derruba Ela me falou que Carrei de pepina Que bala Que fica na brisa Derruba Mas ela me falou que Carrei de pepina Que bala Que fica na brisa Na brisa Ela me falou que Carrei de pepina Que bala Que fica Diz Diz E eu falei bebê Mas tome uma balinha Hoje tem filipão Do camucina As menininhas Eu tô com o rio Onde que acontecia Pesa Ela me chamou de quadra E agora hein Pesa Eu engosta no camarote Ela quer dar um virote Vê se pode Vê se pode Eu engosta no camarote Ela quer dar um virote Vê se pode Vê se pode Vê se pode Vê se pode Eu engosta no camarote Ela quer dar um virote Vê se pode Vê se pode Eu me compro É pra balançar Isso é vindo Pra balançar É ruim Mas ela Ela me falou Que é rei de bebida Que é malabra fica Na brisa Na brisa E eu falei bebê Tome uma balinha Hoje tem camucina Filipão As gatinhas Onde que acontecia Pesa Ela me chamou de quadra E agora hein Diz aí Vê se pode Eu engosta no camarote Ela quer dar um virote Vê se pode Vê se pode Vai deixar né Só vai deixar Vê se pode Vê se pode Eu engosta no camarote Ela quer dar um virote Vê se pode Vê se pode Eu engosta no camarote Só tem como De a Vai É equipe Me digam sim Pode Deixão Pode Deixão Trabalançar Delebal Garoto abandonado Abandonado Da putaria A minha exilada Com as alvadinha Tô posturado Tô conformado Comércio Só com as alvadinha Do meu lado Agora é chique no mar A IPV na mão Depois que eu vi Deixão Deixão E o cabocinho Garoto abandonado Na Bahia Capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Garoto abandonado Na Bahia Capitão de areia É capitão de areia Olha o balançado, mania Aqui tem vídeo, cabocinho Cássio, segura Acordou que eu tô na putaria Tô aliás de lago com as alvadias Tô posturando, tô conformando Como é que sobe, cabocinho tá do meu lado Abandonado da putaria A minha ex jogou com as alvadias Tô com o jornal, meu Deus Tô com o barbado Eita porra Forra Agora não Na mão não, na mão não Depois que eu achei, cabocinho Não quero outra não Abandonado na Bahia, capitão É capitão de areia 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 Vigário médio Derruba Derruba o meu batera J.P. Transporte Bota aquela no ouvidinho pra eu ver aquela gemidinha Vai Vem Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Vem calmo sim Saudade Caceta da malvada Gostos e animais Saudade Boa saliente Falando e na sente o nosso pai O ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Nos seus olhados perigosas A gente é bom demais Eu gosto é quando você sepa Com a sua cara de carreira O ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Nos seus olhados perigosas A gente é bom demais Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Vem calmo sim Bota do terror Saudade Caceta da malvada Na quica da malvada Gostos e animais Saudade Boa saliente Falando e na sente o nosso pai Atenção Se por favor Faça o seu pai Eu gosto é quando você sepa Eu gosto quando você joga Nos seus olhados perigosas A gente é bom demais Eu gosto quando você sepa Na sua cara de carreira O ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Eu gosto quando você sepa Com a sua cara de marreta Eu gosto quando você sepa Eu gosto quando você sepa Com a sua cara de marreta Eu gosto quando você sepa O ouvidinho você faz Eu gosto quando você sepa Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí Mas ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Não vou voltar por nada Ela fala Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Olavo é tua cara Mas onde eu tava em casa E ela disse Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Fiquei cansada do serviço Querendo me envolver Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada É pra balançar meu cabociça Opa Mas ela fala Que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Rafa Mas ela fala Que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Caboci Mas só que o que eu tava em casa E ela faz Aquilo que eu tô falando Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Minha vida é putaria Que eu gosto da cachorrada Querendo me envolver Vim pra sua casa Vim pra de você Quem acha que o seu troço É na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Tu tava na refurrada Porra nenhuma Me dá pra de você A pegada mais gostosa Do forrói São filibão Pra você esquecer A pegada Paraluda Bora arte Wara e mix Vagabundo Merervo Erro Faram clicks Tu tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tô com o lugar casamento Mas eu quero uma churrada, pra dar contrasadinha Eu tô com a churrada, quer namorar comigo Tu tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu, tu, tu quer casamento Eu quero uma churrada, atenção mulherada O bolo vai Eu sou votada das cachurras, votada nas zamparias Não tô valendo nada, é só na putaria Não tô valendo nada, é só na putaria Não tô valendo nada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, é só na putaria A pecada mais gostosa do meu cara Aí você veio? Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tudo da casa mesmo, eu quero a cachorrada Cada volta é certinha, eu gosto é das errada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tudo da casa mesmo, eu quero a minha jornada Time completo, tcholeno de Brasília É só botar dano, cachorra, botar dano 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 É pra balançar Vai no som, bora Caramba, junta mais quatro Rilena pra dançar com o Filipão aqui Todo show, todo show, vai Essa dá pra jogar Eita Vai, vai, joga lá em cima Que arruma a cabocinha Eita pra me girar o papel A me girar, a me girar A me girar, a me girar Olha A me girar, a me girar, a me girar A me girar, a me girar Já com a girar, a me girar, a me girar, a me girar A me girar, a me girar, a me girar A me girar, a me girar Mostra a habilidade que essa rama tem E mostra o seu talento remolada tem E mostra a habilidade que essa rama tem E mostra esse talento, vai relevar Ela de um amor de violation Ai... Ela de 24 É bola deЗЫКА Mais uma vez em quatro Vai, joga, 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 joga Ela esco o forte do filipão, veja esse pequenininho Ela ficando a boa noite, não via pra vontade Encentrando na vontade, quando eu quero essa renaio De marido já consigo é relaxar Pra cabeça do ciclo, cabeça do reclamada Mostra a habilidade que essa rarra é alta E mostra o seu talento remolado é bem A mostra a habilidade que essa rama tem E mostra o seu talento e agora com ela vai A gente quatro, de quatro, é a bola de ciróloga A gente quatro, de quatro, vai, vai A gente quatro, de quatro, é a bola de ciróloga A gente quatro, de quatro, vai, vai As meninas, por favor, dá um gritão aí, ó Por favor, bota aquela que os caba que já foram cor no dia Vão relembrar da dor que sentiram no passado É pra tu, Olavo Eu já pertei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem contar Sem contar Embriagado O dia O sol Onde 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 Na vida dela, só resta a proteção de tela E tô brincando com a minha goela E tô brincando com a minha goela Isso é só o final Pra fazer você sofrer Eu já perdi tudo pra tirar você de uma vez A minha vida mais não dá E toda vez eu me enlouqueci O outro gole na bebeira Sem notar Embriagado, desiludido O som notado Ouvindo o Narciso E a foto dela Na minha proteção de tela E tô brincando com a minha goela Vontade de ligar Mas vou bloquear De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tô brincando com a minha goela Quando bate a saudade Eu lembro das mensagens E da foto dela E tô brincando com a minha goela E tô brincando com a minha goela Vontade de ligar Isso é fim de pão Pra bater no coração Chama, chama, chama Vai! Mas, ô Paulinho Essa é pra virar o resto do litro Vai! Vai! Ah, Gustavo Lima! Obrigado por essa música Quando você me toca Eu não arrepia a pele Suas palavras não me importam Mas me querem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? A gente tá fora do mal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Vai! Vai! Igual aqui do mês Do Brasil Do mês Do mês Vou indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse poço Do que eu sair Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me acordam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Anderson, filho Vagabundo Tu morre condenado Tô tudo, 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 tudo Menos um casal Arrocha, meu filho De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse poço Que eu sair Pra lhe tirar do fundo desse poço Que eu sair Chama, borrazão Sempre a forrozeira raiz, hein? É aqui que me diga pra você Rafa de Bocaçãs dormindo Olá, meu publicidade melado E genios novos gravações gravando Por que viver chorado por você Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que chico por você Será que você já tem alguém Que como eu só brinco você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não valeu bem Amar ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Pra balançar, meu cabocinho Ô, 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 ô É que bim de cabocinho Vangabrando sonhos E afibrando sonhos E Itaipava Posso puxar? Eu amei demais Ninguém diz mais Essa marcha Eu gostei demais Que bem me faz Que bem me faz Essa cruzão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quanto bem Que eu te quis Tudo é solidão Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente Era feliz Vamos Esquecer No ar Vaxigo Vaqueiro do Parazinho Com a gente Então é bom E tocar Nós dois E um Lá Agora Só me resta Recordar Ô, garoto Sem o teu amor Bora, Léo Toda a tristeza E tudo já passou Ô, garoto Sem o teu amor Sem o teu amor Dura a tristeza Tuda a tristeza Meu patrão Valdeiro sopaia o portal mum Tô querendo uma jogada assim Chama a Helena aí, pergunta, curia Tu quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E a de Deus responda porque tu gostou Tu quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de tocha pra eu avaliar Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado E agora, e agora, e agora, depende, depende De quem tá me perguntando, depende E leva Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer jogar a Helena aí, pega ele, vai Agora E de quem tá me perguntando, depende, depende De quem tá me perguntando, depende Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado E se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Joga E depende, depende Depende, depende Depende, depende Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Vai, Helena, quebra tudo Mas de quem tá me perguntando, depende, depende De quem tá me perguntando Cadê o gritão do camucinho aí, Leléu? Vai Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê É a Mordizzi? Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala O sono nada não abre e arra Hoje a gente larga O que que é larga não passa? A noite acordada na cama A noite que é balada Esperando pra estregada O que que é larga não passa? A noite acordada na cama O que que é larga? A noite que é balada Esperando pra estregada Para o marmão que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Pra tu molhar o rosto, menina Tapa, 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 varada Isso! Foi cachaça dos olhos, foi? Pra que, pra que, pra que? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Xô! Prostituto, vagabundo, 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 vagabundo O que que é larga? De que querem, faz a mata E de salada Você na rua e eu em casa Naquela sala de Sara amada Não é verá Hoje a gente larga O que que é larga não passa? A noite acordada na cama O que que é larga? A noite que é larga Esperando pra estregada E o que a placa não passa a noite acordada na cama Para no lado da cabra Restaura de feira, amado Então a sua organização é formada Se disser pra você que cabaré é seis horas da manhã Tá fechado, é mentira No camucinho tá aberto Quem abre é nós É pra tirar o pé do chão Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na barata Vou curtir, vou descer Me casar, não vou ler E você não me lembrou Eu nunca me lembrou A partir de hoje o nosso amor se acabou Já foi dentro de mim Eu vou meter um pouco E não importa o que digam Eu não vou voltar Quando eu escuto a sua vida Eu vou curtir de cá Agora camo se tira o pé no chão Tem câmbio nessa noite E vem câmbio nessa noite Tem câmbio nessa noite laranja Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me abrazar no rolê O meu senhor deu valor, nunca se importou A partir de hoje, já foi meu pra mim, eu vou meter E não me torna o que digam, eu não vou voltar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô em campo, sim, vai começar o carnaval Vem cámar nessa noite 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 Vem cámar nesse dia Vem cámar aqui hoje Vem cámar nesse dia Oh, estamos sim, diferente Tira o pé do chão Vem cámar nessa noite Vem cámar nessa noite Vem cámar nessa noite Vem cámar, né Cadê o grito? Tira o pé do chão Mas então beija a zumba, vou cair e me chamar pra dançar Olha a caminha muito louca que agora vou te ensinar Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não mexer a mão A sobra e a roda te chamar a atenção E veja que a mocinha se beijando Não tire a coxinha, é bom só, é agora Tira e tira, tira a camisa e tira a camisa É só mexer a mão Vai, tira a roda te chamar a limpa E tira, tira e tira Vai, tira a roda te chamar a limpa Tira em casa com calma, com Deus Com tranquilidade, com responsabilidade Obrigado equipe de Cabocinho Valeu galera, valeu galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Valeu Felipão Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Felipão Joga, joga 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 Joga, joga